Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal da TICMU e a nossa série onde nós pré-analisamos o balanço trimestral das principais empresas dos Estados Unidos da Bolsa Norte-Americana. Hoje vamos analisar as ações da Disney, o seu balanço, o que esperar do balanço trimestral do primeiro trimestre de 2022 e principais pontos, chave das ações da Disney. Certo? Então bora lá, me acompanhe, eu sou o Pedro Canto, analista CNPI aqui da TICMU e responsável por conduzi-los nessa análise das ações do pré-trimestre de 2022, primeiro trimestre. Antes de iniciarmos, um pequeno disclaimer aqui que as opiniões aqui expressas dizem respeito apenas a mim, analista CNPI, e não necessariamente dizem respeito à opinião da TICMU sobre a empresa. Assim como isso aqui não é uma recomendação de compra e venda, estamos apenas fazendo um estudo do que esperar aí do balanço no primeiro trimestre de 2022 das ações da Disney. Feito este pequeno preâmbulo, vamos lá então para a nossa análise, certo? The Walt Disney Company, então o setor de comunicação, sub-setor de entretenimento, acredito que todos estão bem familiarizados com a Disney, famosa pelos seus desenhos, animações e, obviamente, os parques temáticos. Então hoje vamos analisar o balanço a ser divulgado no dia 11 de maio, o balanço referente ao primeiro trimestre de 2022. Como acontece com todas as empresas nos Estados Unidos, os balanços são divulgados após o fechamento de mercado com o objetivo de minimizar oscilações e volatilidades desnecessárias durante o pregão regular. Sim, temos o pré-market e o aftermarket por lá, então as ações continuam sendo negociadas, apesar de com liquidez reduzida. Temos, sim, um pequeno ajuste de posições, mas o grande ajuste acontece durante o pregão regular. Abertura 9h30 no horário de Nova York e 10h30 no horário de Brasília. Certo, pessoal? Antes de a gente ver o que esperar desse próximo balanço trimestral a ser divulgado, vamos entender um pouquinho como que é a divisão das receitas da Disney. Então, a gente pode pensar que a Disney é somente desenhos, somente filmes, somente parques temáticos, mas, na verdade, ela possui quatro grandes fontes de receita e a gente pode ver que é distribuído até de uma forma bastante equalitária. Temos somente o último aqui, o Content Sales, que é um pouquinho menor, representa uma parcela um pouco menor das receitas, mas isso é bom, porque temos praticamente quatro grandes fontes de receita, ou seja, é uma receita um pouco mais diversificada, então diminui um pouco o risco de mercado, o risco operacional da empresa, quando você não tem apenas uma fonte de receita. Então, fazendo aqui a divisão, temos os Linear Networks, responsáveis por 35%, mais ou menos, das receitas. Essas estimativas estão baseadas no último trimestre, ou seja, quatro trimestres de 2021, estão até bastante atualizadas. Então, Linear Networks, serviços a cabo domésticos e internacionais, então aqui entra canal da Disney, ESPN, National Geographic, enfim, canais a cabo pagos no setor doméstico e também no setor internacional da empresa. Segundo, o grande componente aqui com 33% são os parques temáticos. Então, a Disney possui, na verdade, vários parques temáticos, a gente conhece o mais famoso fica em Orlando, mas temos também na Califórnia, no Havaí, Paris, Hong Kong e Xangai. Então, 33% da receita vem da receita com os parques temáticos. 21% da receita vem direct to consumer, que seria serviços de streaming, Disney+, Star+, ESPN+, o serviço da Disney+, que vem crescendo bastante, na verdade, vem batendo de frente, roubando market share do Netflix. Então, é um serviço que hoje apresenta apenas 21%, mas que vem crescendo bastante nos últimos trimestres. Então, uma fonte de renda nova relativamente para a Disney, mas que, dado o seu pouco tempo presente nos balanços, vem tendo um crescimento expressivo, já é responsável por praticamente um quarto da receita da Disney. E com 11% temos os content sales, que é basicamente royalties, venda de conteúdo para terceiros, então doméstico, teatro, DVD, Blu-ray, enfim, venda aí, direitos de imagem, filmes, entre outras coisas, dos produtos com a marca Disney. E vamos lá, gente, o que esperar do balanço desse primeiro trimestre de 2022, certo? Aqui temos um compilado dos últimos trimestres, certo? Então, o lucro por ação, ou earnings per share, que é um indicador múltiplo, na verdade, muito utilizado lá nos Estados Unidos, os investidores gostam muito disso, porque ao você comprar ações de uma companhia, você está comprando uma pequena fração do capital social desta empresa, ou seja, você vira sócio. E como sócio, você tem direito à participação nos lucros, proporcional à sua participação acionária. Então, no segundo trimestre de 2021, tivemos aqui um earnings per share, expectativa de mercado de 0,45. No terceiro trimestre, 0,45 novamente. E no último trimestre de 2021, 0,64 centavos, earnings per share. Então, lucro por ação. A Disney veio, surpreendeu no segundo trimestre, uma surpresa de 53%, ou seja, superou amplamente o consenso. No primeiro, perdão, no terceiro trimestre de 2021, veio abaixo da expectativa, 26, mas já no quarto trimestre de 2021, novamente, uma surpresa positiva, surpreendendo de novo aqui, em torno de 50%, o consenso de mercado. Resultados realmente muito fortes, como eu mencionei, a linha de receitas provenientes da área de streaming, vem surpreendendo positivamente o mercado. Então, esperamos aí, esperamos para esse trimestre, earnings per share em torno de 1,07, percebam que é mais do que o dobro dos últimos trimestres anteriores e quase aqui, vamos dizer, 80% superior ao trimestre imediatamente anterior. Certo? Então, espera ser um resultado forte da Disney. Olho na linha de streaming e também na linha de parques, porque tivemos aí cada vez mais liberação das restrições do coronavírus, da pandemia, os parques aí voltando à sua lotação pré-COVID. Certo? Bom, aqui simplesmente no gráfico da esquerda, temos um compilado visual das informações da tabela. Então, aqui no coluna azul, a receita, e a coluna cinza, o lucro por ação. E o amarelinho aqui, como vocês podem ver, é a projeção de mercado, certo? Então, como vocês podem ver, a receita vem sempre justa aqui com as expectativas de mercado, com exceção aqui do último trimestre de 2021. E o earnings per share, com exceção do terceiro trimestre de 2021, vem surpreendendo sempre positivamente o mercado. Então, um bom sinal. A gente tem lucros crescentes, sempre surpreendendo o mercado. Não à toa as ações aí, vem negociando uma tendência de alta há algum tempo. Questão das margens. As margens estão um pouco pressionadas. Tivemos aquisições da Lucasfilm também no ano passado, que acaba pressionando aí, até as sinergias forem totalmente absorvidas pela empresa. Então, margens, comparado com a média dos últimos cinco anos, um pouquinho pressionadas, menor do que a margem média dos últimos cinco anos, mas temos aí esses não recorrentes a serem ponderados no balanço da Disney. Certo, pessoal? E aqui, uma estimativa dos analistas das principais casas, dos principais bancos e empresas de research dos Estados Unidos, nos últimos meses. Então, fevereiro, março, abril e maio. Perceba que as estimativas de compra forte se manteram, compra praticamente também. O que aumentou um pouquinho foi aqui o setor de manutenção. Então, podemos dizer que é uma expectativa mediana, marginalmente positiva para positiva para as ações da Disney, sendo que a grande maioria aí dando compra ou compra forte. Se a gente compilar todas as informações aqui, todas as opiniões dos analistas, chegamos aqui no índice de compra de dois, que significa compra. Ou seja, expectativa positiva para o balanço da Disney, e, novamente, os olhos estarão voltados para a linha de streaming. Quanto de market share a Disney conseguiu ganhar da Netflix, o número de novos usuários. Então, o principal fator aí é a linha de streaming. E também, se tivermos aumento proporcional dessa linha no balanço total. Lembrando que, hoje, o balanço representa em torno de 25%. Um quarto das receitas são provenientes deste setor. Então, um aumento aí nesta área seria positivo também para o balanço da Disney. Certo, pessoal? De qualquer forma, 11 de maio, após o fechamento de pregão, saberemos aí qual é o balanço e as repercussões no mercado financeiro, se as ações irão subir ou cair e surpreender aí o consenso de mercado. Beleza, gente? Bom, eu fico por aqui. Essa foi a nossa análise do balanço da Disney. Obrigado aí pela presença de todos. Gostaria de pedir aí, se você gostou, dar o like, ativa o sininho, segue o canal. Um pequeno gesto aí da sua parte, mas que faz bastante diferença para o nosso trabalho. Perfeito, pessoal? Então, muito obrigado. Um grande abraço a todos. E nos vemos na análise das próximas ações. Valeu! Tchau!